Manda esse homem embora Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te ganha Ele é seu pesadelo Mulherzinha, este homem Não merece seus carinhos O homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Larga esse carro e vem morar comigo Seja forte, não se cala Larga esse carro e vem morar comigo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te ganha Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te ganha Ele é seu pesadelo Mulherzinha, este homem Mulherzinha, este homem Não merece seus carinhos O homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Larga esse carro e vem morar comigo Seja forte, não se cala Seja forte, não se cala Larga esse carro e vem morar comigo